Você é novo, né? Sou sim. Eu tô chegando, tentando me situar. Ah, problemas com a barba? Eu conto os fios toda noite, um a um. Pra quê? Pra conferir só? Pra saber se tá tudo bem? É, mas às vezes eu adormeço no meio. Bem-vindo ao time. Obrigada. Pessoal, mais três minutinhos, tá? De intervalo. Posso falar com você? Pode. Lembra que dia é hoje? Ah, se for coisa de desafio, já me avisa que eu já saio francesa. Não, não, não. É só alegria. Hoje vai ter uma festinha pelos mais antigos aqui. Ela tá me chamando de velha, é? Nossa, é uma coisa mais veterana, né? E ó, aqui a gente tem muitos sacrifícios, mas também tem prêmio, viu? Agora já tô começando a gostar. Prêmio como assim? Quem melhor aproveitou o tratamento vai receber uma viagem pra Punta. Uh, nem me diz isso. Nossa, me deu até calor pra Punta. Eu sou louca pra conhecer Punta, porque todo mundo diz que é lindo. E eu acho que deve ser muito hermoso. Isso, você já pode dar uma dica de mais ou menos quem ganhou, quem foi a pessoa. Não, não, não. Não posso falar. Só posso falar que é uma pessoa que é muito querida do grupo e que faz toda a diferença. Então, essa pessoa é loura, é morena, ela tem uma luz arrebitada. Eu não estou falando, eu quero me dar uma dica. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Só que você tem muita chance de ganhar. Muita chance, muita chance, muita chance. Meu Deus, isso é oficial. Não, não, não é nada oficial. E eu também não é assim, mano. É uma viagem qualquer, é uma viagem de aprendizado. A pessoa que ganha ela tem que cumprir alguns desafios, vai ter algumas regras. Eu estava logo vendo. Então, quer dizer, a regra o quê? Estipulada pelo grupo? Vai ter graça nenhuma. O meu, eu estou achando essa roubada.